Muitas das vezes, deixa-me Muitas madrugadas solitárias sem ter você E eu até chorei por não ter você aqui A ilusão dominava não tinha sentido viver sem você Viver sem ter você Quase que desperdicei Por não ter teu amor A solidão Estava aqui comigo Sem salvação Eu chorei E a solidão Estava aqui comigo E eu chorei E eu chorei E eu chorei E eu chorei Obrigado.